O Rio vai enxerar aqui, vai estourar aqui, pede pra todo mundo de alta. Bom dia, estou indo agora com o doutor Cristiano, aqui no Ministério Público, entregar aí os documentos. Todas as provas, contraprovas e comprovações da máfia, ou do uso indevido da Fundação ABC, até a proibição de minha entrada dentro da Câmara de Vereadores. Agora, é com o Ministério Público. A gente mata a cobra e mostra o pau. Literalmente, o ataque do vampiro. Chupa a Câmara de Vereadores no ar. Cidadão, entenda de uma vez por todas. Se você não fizer a sua parte, ninguém faz.